Há momentos na vida onde a chuva é realmente necessária. Criamos todos aqui, criamos todos aqui, criamos todos aqui. Criamos todos aqui, criamos todos aqui. Eles nos levam pra lá. Onde ninguém viu falar. Em um mundo sem cores. Onde você quer estar. Se estou mofando aqui. Como um limo verde. Vendo o anjalo que morra, o pasto gerando a vida. Posso mais que ele. Posso mais que ele. Aprendido Anunciando uma voz Que do espaço surgiu Ela alimenta os nós Que minha cabeça abriu Vendo as formas imaginárias Pois nada que venha a durar até Pode fazer mais feliz Agora os outros deixarão E ser os outros apenas O borbulhar de um caldo Que pousa sobre a linha As suas asas me levam Eu sou o seu servo Ó loucura Recipientes, seus bem reis Criamos fungos aqui 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 Outro Fim Criamos fungos aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal